Atenção emissoras da TV Caxias para o top de 5 segundos Entrando no ar, o jornal que está à frente de seu tempo Corneta News, testemunha ocular da história com as últimas notícias Interrompemos nossa programação para uma notícia urgente do Corneta News Notícia, 16 de agosto de 1977 Morre Elvis Presley O mundo recebe com pesar a notícia da morte do rei do rock Neste momento na mansão de Graceland, fãs cercam a mansão para o último adeus A polícia está no local distribuindo senhas para organizar a fila para o velório Ao menos isto Neste momento, barracas de floriculturas, camelôs vendendo fotos, pôsteres e velas Estalam-se em frente à mansão Agora uma mensagem de nossos patrocinadores Tempero completo arisco 49 cruzeiros Papel higiênico somar 16 cruzeiros Coco ralado maguari 31,50 Salsicha somar 112,50 Extrato de tomate elefante 76,50 Macarrão comprido somar 54 cruzeiros Tem que poupar, tem que poupar Sessão da Economia da Rede Somar Uma iniciativa COBAL, Ministério da Agricultura Eu continuo usando a melhor pilha Rayovac Amarelinha Você se lembra desse filme? A pilha Rayovac leva o som do Brasil até você Eu continuo usando e afirmando A melhor pilha é a Rayovac A Amarelinha Palavra do Pelé Na Mesbla, mesa console com 4 banquetas 17.700 ou em até 24 pagamentos iguais De 1.770 sem entrada O melhor da Mesbla para você Mais informações a qualquer momento Nos corneta Deus